Para e Pensa de hoje, te convido a fazer uma reflexão sobre o amor, esse sentimento tão rico que nos traz felicidade, que nos traz paz, que nos traz saúde, porque quando a gente ama, a gente ameniza dores. Quanto mais a gente ama, menos dores nós sentimos. Dores de tudo, dores de todas as dificuldades que existem nesse mundo. Nos afastamos de todas as maldades, porque o amor vai libertando, ele abre caminhos. Quanto mais você ama, mais você se aproxima do bem, mais você faz coisas boas, mais você enche o seu coração e o coração da outra pessoa de coisas boas. É uma troca de sentimentos, então vamos dar confiança, vamos confiar um pouco mais de que tudo pode ser melhor, porque se a gente não confiar, a gente não vai trabalhar esse amor que cada um tem dentro de si. Pense nisso, porque o amor pode te libertar, o amor pode abrir caminhos e o amor pode ser a porta para a sua felicidade. Pense nisso, porque o amor pode ser a porta para a sua felicidade.